Fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de aqui galera estamos eu meu personagem aqui hoje cara vou ensinar vocês algo que está novo aí no na geração né cara estamos aqui com a tesoura na mão estão aqui com o nosso personagem e cara é o seguinte como cortar cabelo mano é sério isso eu já sei metralha mas tem gente que não sabe primeiramente você vai ter que fazer uma tesoura cara vocês vão vir aqui na smith tá vão vir aqui em armas diversos e fazer essa tesoura que é silix obsidian e metal galera para liberar ela tá aqui nos ingram points aqui ó vocês vão liberar ela aqui deixa eu ver ela tá aqui nessa fase aqui ó a aqui na tesoura você vai fazer ela tá e vocês vão tá utilizando para cortar o cabelo e também fazer algo bem legal que é tosquear as ovelhas isso mesmo temos ovelhas agora depois da atualização que teve aí no Xbox e no PS4 lembrando que isso daqui dá certo tanto no Xbox como no PS4 primeiramente vocês vão pegar aqui fazer o seguinte vocês vão colocar sua tesoura no inventário rápido tá vendo aqui tô com ela no inventário rápido vão clicar o LT ou se não o L2 tá ela vai fazer esse corte e também vai aparecer esta opção as opções são da seguinte forma afro aqui é o moicano e aqui é cabelo longo tá aquele cabelo longo básico e o cabelo tem um tempo de crescimento infelizmente isso é o que que acontece tem um tempo de crescimento isso aqui é o crescimento dele se eu não se eu tivesse com o cabelo longo barba longa eu poderia diminuir deixar careca tá e colocar em aceitar lembrando que demora 12 dias é de jogo o cabelo tá crescendo de novo vocês podem estar escolhendo entre esses cortes aqui e também dá para por barba galera isso mesmo lá pode ver a barba e também o cavanhaque ali ó tá vendo barba cavanhaque tal e também tem o tamanho ao tamanho aqui ó você diminui deixa só ralinho só que eu comentou com a mulher não tem lógica colocar e também serve também para tá utilizando aqui para tosquear as ovelhas dá uma olhada aqui você vai pegar aqui vai clicar com o botão não com LT não vocês vão clicar com RT galera a mãe metralha cara essa ovelha aí você não domesticou mas não precisa cara tá lá não precisa tá domesticado é só você aqui ó dando com RT aqui ó você vai pegando lá vai pegando lá bastante lá ó dá uma olhada aqui cara muita lã e já era temos as lãs aqui a pegamos a lã deixa eu mostrar aqui para vocês no inventário então tá aqui a lã a lã ela vai ser utilizada para o cara tá fazendo roupas com certeza até agora eu não dei uma pesquisada o que a gente vai utilizar mas tá aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo like favoritos que é o canal de metralha tamo junto é nóis e mano antes que eu me esqueça a terceira câmera que não tá funcionando ainda ó eles colocaram a terceira câmera que ó em terceira pessoa tá porque a orbital quando você tá jogando você consegue ir para frente para trás e para o lado ó vocês não consegue dar aquela ampla visão então igual eu tô fazendo aqui ó controlar lateral e tal então eles colocaram essa câmera só que infelizmente não tá funcionando ainda espero que eles consertem isso então tamo junto é nóis valeu metagame com mais vídeo para vocês